O Hotel Z é um marco histórico para o Botafogo e nós podemos falar um pouco sobre as questões que envolvem a redução de custo. Cerca de meio milhão de reais foram reduzidos ao longo desses 12 meses com hospedagem dos atletas, comissão técnica, a pré-temporada, utilização pela própria base do Botafogo, dentro do estádio do Botafogo. Lembrando também que por estar dentro do Botafogo tem toda a questão que envolve a alimentação de atletas, como o consumo da alimentação feita dentro do estádio, por profissionais do clube, com acompanhamento nutricional e de todos os profissionais que hoje trabalham pelo bem do Botafogo. Esse marco histórico, além desses valores tangíveis, tem também os valores intangíveis. Por estar no estádio, a utilização do auditório pelo time profissional, pela base e para reuniões da comissão técnica de uma forma geral. Então o Botafogo hoje tem uma estrutura de primeira linha para atender todos os seus profissionais.